Vamos mostrar aqui agora a nova versão do TV Toshiba 3D sem óculos. Vamos chegar mais perto. Continua sendo uma imagem boa, mas que distorce um pouquinho quando vista da lateral. Não tem a mesma definição de um TV 3D como a gente já conhece. Esse TV utiliza o processador da Toshiba Sevo e reproduz imagens em revolução 4x Full HD. Diferente do 4K, é um pouco mais baixo, mas de qualquer forma é bem mais alta do que o Full HD normal. Só que na reprodução em 3D a imagem é dividida. Então a resolução final para cada olho é mais ou menos semelhante a de um Full HD. Obrigado. 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 Obrigado.